O sol vê se não esquece E me lembrou Que volta com 6 horas notícias Muito obrigado pelo carinho e pela audiência Deixa eu mandar um abraço aqui Pessoal que tá no Facebook, tá mandando mensagem Tá mandando bom dia pra gente Beijo no coração, obrigado Bom dia pra vocês também Edilza, Edilza tá acompanhando o programa Geisiane Rosária Jefferson Carlos Tem muita gente no Facebook acompanhando o programa E eu quero agradecer aqui Obrigado pelo carinho e pela audiência E mandar um abraço também aos policiais militares Que estão trocando aí o turno agora Mas estão conectados, estão ligados aqui No 6 horas notícias Um abraço aí ao pessoal do grupo Vovô News Que tá acompanhando o programa também Todo mundo ligado no 6 horas notícias Acompanhando os fatos que aconteceram no fim de semana E nas últimas 24 horas E agora a gente fala do Emoan O Emoan informou que o estoque de bolsas de sangue Chegou no nível crítico E tá convocando aí, pedindo ajuda aí Aos doadores com urgência Segundo a fundação Apenas 180 bolsas de sangue Estão disponíveis no estoque Pra atender toda a rede hospitalar pública e privada Aqui da capital E também do interior do estado Samara Maciel traz os detalhes aqui pra gente Na tela do 6 horas Infelizmente somente 184 bolsas de sangue Estão no estoque do Emoan Pra suprir a necessidade de todo o estado do Amazonas E olha, o tipo sanguíneo mais crítico É o O negativo Que está 50% abaixo do necessário Pra suprir a rede pública aqui Da capital e do interior do estado Pra ser um doador Precisa ter entre 16 e 69 anos de idade De pesar mais de 50 quilos Você que nunca doou Já é doador Vem fazer sua doação Aqui na sede do Emoan Que fica na Avenida Constantino Nery O atendimento aqui é de segunda a sábado De 8 da manhã Até as 5 horas da tarde Outro ponto de doação É na maternidade Ana Braga Que fica no São José 1 Só que lá tem um horário diferente O horário é de segunda a sexta De 8 da manhã até o meio-dia Volto com você Obrigado, Samara E olha, nesse fim de semana A Comissão Executiva das Escolas de Samba de Manaus Elegeu a corte de samba Para o Carnaval Enche a tela aí, Marquinho Pro Carnaval desse ano Carnaval de 2020 Que promete muito Vitor Massulo foi lá No Olímpico Clube E traz os detalhes aqui pra gente Na tela dos 6 horas A festa iniciou assim Com a bateria de samba feminina de Manaus Salto agulha Espero que todas tenham um belo desfile E que todos possam aproveitar o Carnaval O clima de animação, alegria Tomou conta do público O Olímpico Clube ficou cheio De admiradores do Carnaval As pessoas estavam ansiosas Para conhecer as candidatas A corte de 2020 Para a Erika Leão Coordenadora do evento E ex-madrinha da escola de samba Reino Unido da Liberdade Nesse ano O público pode esperar Uma corte selecionada e alegre Da minha parte Uma corte super alegre Empolgante Que veio de uma Da eleição de uma festa incrível Que eu preparei com muito carinho E tenho certeza que eles vão se dedicar Por todo o nosso Carnaval amazonense O evento durou toda a madrugada Deste sábado Os participantes escolheram A corte do Carnaval de 2020 Através de um concurso Aqui foram selecionadas A rainha do Carnaval de 2020 As duas princesas O rei Momo E o passista de ouro As festividades Para o Carnaval de 2020 Já iniciaram O evento contou com a presença De Ketula Melo Musa da Imperatriz Leopoldinense Ela foi até ao palco Em um estilo diferente Em cima de uma motocicleta Estou muito feliz Primeira vez em Manaus E tenho certeza que será Um excelente espetáculo Recebida pelo público Ela dançou e mostrou Que tem samba no pé A festa não parou por aí Antes da apresentação Das candidatas à corte Mayla Jéssica Grávida de uma menina Também dançou E esbanjou alegria As expectativas são as melhores Eu estou gravidinha Esse ano eu vou ficar mais light Mas eu espero que todos consigam Brincar o Carnaval Na melhor forma possível O Carnaval de Manaus Já está bombando Após as apresentações O momento tão esperado chegou As candidatas à corte Se apresentaram Ao todo Foram dez candidatas À rainha do Carnaval Elas subiram ao palco Com máscaras E depois de uma apresentação De dança O público pode conhecer Os rostos Das candidatas Cortes se formou Na manhã deste sábado A equipe da TV em tempo Divulga os nomes Ao decorrer da programação Deixa eu mandar os parabéns aqui Porque quem foi eleita a rainha do Carnaval Foi a Ju Campos Ela que era a rainha da escola de samba aparecida O Rei Momo Quem levou o título foi o William Melo O William Melo que ele não tinha escola É independente Mas ganhou aí o título de Reimon para 2020 Primeira princesa A Joiane Farias A Joia Negra Que é da grande família E a grande família E a grande família Emplacou mais uma A segunda princesa A Leandra Coelho Também é da grande família E o passista de ouro Que foi o Gilson Dias Do Unidos do Alvorada Parabéns a todos Parabéns As escolas de samba Do grupo especial E parabéns também A todos que competiram Nessa alegre E maravilhosa Noite Lá no Olímpico Clube Parabéns a todos E a gente vai continuar acompanhando aí As informações Do Carnaval Inclusive amanhã É aniversário Da minha querida Praça 14 de Janeiro E amanhã A gente vai fazer algo especial Né minha diretora Por favor A verde e rosa da 14 Deve estar presente A gente vai trazer informações Aqui amanhã No aniversário Da Praça 14 Mas Ainda estamos em férias Quer dizer Nossos filhos Estão em férias Em Manaus E o Jornal em Tempo Mostra agora pra você Uma das boas opções Pra tirar a criançada Do sedentarismo Conheça agora O que o Parque Suma Uma Traz Pra garotada Nessas férias Luiz Rodrigues Traz aqui na tela Entre as árvores Cores que se misturam E formam Uma paisagem única Por aqui A aventura é certa E começa Desde a entrada O Parque O Parque Suma Uma É uma das 42 unidades De conservação Gerenciadas pela SEMA A única estadual Em área urbana Do Amazonas Devido a sua grande Área de floresta Meio do coração Da capital Se tornou mais Uma opção Para os moradores Da cidade Estarem em contato Com a natureza A Márcia aproveitou O sábado de sol Para trazer os filhos Vinícius e Ian De 9 e 7 anos É bem interessante Para a minha área Que eu trabalho E para eles também É uma coisa nova Inovadora Eles conhecerem Eu já levei eles Em outros passeios Mas aqui no Suma Uma primeira vez Genilson acordou cedo E arrastou as três filhas E a mulher para o parque Quando eu era criança A gente saia muito Ia para muitos parques Ia para o Impa E hoje em dia A gente vê que isso está se perdendo Eu trouxe as minhas filhas aqui E elas gostaram muito Para sentir essa natureza Para saber Por que a gente tem que preservar E para ter esse ambiente gostoso aqui Vocês gostaram de vir para o parque? Sim! Eu quero ir para o balanço Então vamos para o balanço E quero ir para o balanço também Mas antes do balanço Uma pausa para agradecer E dar um abraço No símbolo do parque A famosa Suma Uma Árvore que se destaca Em meio às outras da floresta Gostou do cenário, não é? Então aproveita Porque a programação é gratuita Outras e outras atividades Na realidade o parque Está funcionando de terça a domingo E as famílias podem vir nesse horário De 8 às 17 horas Que vai ser a atividade O dia todo, né? De terça, de 8 às 17 E também Nós temos uma programação específica Para esse mês de janeiro Aos sábados Então fica aí o convite Mas se for por lá Não esqueça de deixar o seu nome No caderno de visitas Valeu Luiz Obrigado pelas informações E ó Ótimas opções de férias Para os filhos Já está acabando essas férias Então aproveita ao máximo Porque isso é que vale Cada minuto da sua vida Sendo aproveitada com seus filhos Gente, 7 horas em ponto Beijo no coração 6 horas fica por aqui Fiquem todos com Deus Uma ótima segunda E até amanhã Se Deus quiser Tchau Tchau